Eis a Igreja da Vitória, Nossa Senhora da Vitória, a porta, a janela, mais uma vez, o trabalho de ferro, dos portões, e o Miradouro da Vitória, espetacular. No Miradouro da Vitória, temos uma espetacular vista, é pena, está tão maltratado o chão, podia ser um jardim muito bonito, com grados, espetáculo, vejam, 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 Gaia, estilhado, estilhado, o famoso rio Douro. Portanto, isto, este local podia ser muito mais bem apresentado aos turistas, é uma pena ter tanto lixo. Isto é tão maltratado.